Música Boa noite lindas, preciosas. Tá todo mundo vivo aí? Amém, glória a Deus. Queridas, a gente começa esse mês uma campanha nova, né? Você sabe qual é o nome dessa campanha? Hã? Vamos ver se tem alguma sabida aí, hein? Valendo uma inscrição para o Preciosa. Quem sabe o nome da campanha desse mês? Ah, legal. Muito bem. A gente vai começar esse mês falando sobre esse tema. E esse é o tema que Deus gerou no coração da pastora Mari para compartilhar com você. Porque a gente acredita de verdade que todos nós somos movidos por propósitos, né? Então, quando você vem aqui, você não está vindo aqui tão somente para se distrair. Nós somos movidos por propósito. Até mesmo quando você vem a um culto, ele é feito com um propósito. Então, nesse mês, Deus quer movimentar algo além na sua vida. E essa palavra legado, ela vai se mover no seu coração durante todo esse mês. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai transmitir algo para você poderoso. Vai revelar coisas a você nesse mês que talvez você não tenha ainda se atentado. Ele vai direcionar novas coisas para você. Te dar novas visões. Te dar até mesmo, quem sabe, um redirecionamento. Porque talvez você tenha chegado aqui, está andando até aqui, mas você percebe que está meio que perdido, igual cego em tiroteio. Mas eu tenho certeza que, nesse mês, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que algo extraordinário vai acontecer esse mês na sua vida. Porque simplesmente, Deus vai falar com você. Como eu estou falando com você, Deus vai falar com você. E você não vai ter dúvida de que é o Senhor que está se comunicando com você. Eu profetizo sobre você nessa noite em nome de Jesus. E dizer para você que aquilo que o Espírito transmitiu no meu coração para dividir com você é algo que Ele primeiro tocou no meu coração para partilhar com você. Ele primeiro precisou trabalhar no meu coração para dividir isso com você. Tem uma apresentação, o Juninho vai colocar para a gente. E a gente vai começar com esse tema. Construindo um legado. Você pode repetir essa frase comigo construindo um legado. Sabe, gente, eu não sei se você parou para pensar na significação dessa palavra. Interessante que essa semana eu me debrucei sobre ela de uma forma muito diferente da qual eu já me debrucei a vida inteira. E Deus, Ele foi trazendo coisas novas ao meu coração e eu quero dividir isso com você. Mas para a gente poder entender o que significa de fato o legado, a gente precisa mexer um pouco na etimologia dessa palavra. Ou seja, vamos lá buscar as origens dessa palavra. Essa palavra legado ela não está na Bíblia. Ela não foi escrita na Bíblia. Mas a gente percebe princípios relacionados a legados sobre toda a Bíblia. Em toda a Bíblia a gente vai enxergar isso. Mas o princípio primeiro, a origem primeira dessa palavra é jurídica. Tem algum advogado aqui? Que eu já me preparo e já fico... Se eu falar alguma coisa errada a irmã vai me corrigir em nome de Jesus. E eu espero que eu consiga transmitir isso. Mas quando você vai pesquisar a origem da palavra legado observando o termo jurídico tem a ver com disposição de última vontade pela qual o testador deixa alguém um valor fixo ou uma ou mais coisas determinadas. Se você não conseguir entender nada é o desejo voluntário de alguém de deixar uma coisa para outra pessoa. Legado é exatamente isso. Mas eu quero focar com você nessa palavra. É a disposição voluntária. Repita essa palavra comigo. Disposição voluntária. Disposição voluntária para doar. Disposição voluntária para doar. Essa é a frase que o Espírito Santo quer começar a fixar na sua mente. E é interessante que quando eu quero deixar um legado para alguém eu preciso deixar isso registrado. Então a gente faz o que para deixar isso registrado? A gente escreve um testamento para que isso fique gravado para que quando eu partir alguém vá lá, consulte e alguém seja recordado de que alguém recebeu uma doação dessa pessoa que partiu. Eu nunca havia parado para pensar de verdade nesse sentido. E uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração é que ela pode se parecer com uma outra palavra chamada herança. Mas eu preciso dizer para você que legado e herança é parecido, mas não é. Porque a herança nada mais é o que? É um direito que eu não fiz... É um direito que a lei me assegura. Eu sou um herdeiro. Então, se a gente quiser colocar então a diferença que herança é um direito adquirido por lei e eu não precisei e ninguém precisou nem me dar nada exatamente para eu receber aquilo. Agora, legado é diferente. Porque legado, eu vou dizer novamente para você, é disposição voluntária para doar. Disposição voluntária para doar. É diferente. Sabe, quando a gente vai olhar a Bíblia e quando eu pensei sobre essa palavra herança, legado, a gente costuma dizer que nós recebemos uma herança de Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário, não é isso? Você ganhou, recebeu o seu direito à salvação. Essa herança Deus nos deu através de Jesus Cristo. Ninguém pode tomar isso de você. Mas eu preciso dizer para você que Jesus também deixou legados para você. E uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração é que a gente nunca vai ter disposição voluntária para doar se você não tiver o que dar. Se você não reunir bens, se você não reunir coisas. E eu preciso começar dizendo para você que cada um de nós, espiritualmente falando, fomos dotados através de Jesus Cristo para doar. Você sabia disso? Por causa de Jesus. A Bíblia fala que ele se doou primeiro. Ele se deu primeiro por nós, por mim e por você. Dele partiu a herança, o legado. Ele se doou por nós voluntariamente. Lembra aquele trecho que a Bíblia fala da oração de Jesus? Ali no Getsemane. Senhor, olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não der, que seja feita conforme a sua vontade. Jesus, ele tinha o direito, foi lhe dado a possibilidade de não fazer o que ele fez, mas ele entendeu no seu coração que ele precisava fazer a vontade de Deus. Então, voluntariamente, ele se doou por mim e por você. Então, eu preciso dizer para você que por causa dele e tão somente por causa de Jesus, nós fomos chamados por ele também para deixar legados. Porque ele fez assim por nós. E você para para pensar assim, mas me explica aí, como é que foi esse negócio aí de legado? Bem, antes de Jesus morrer, o que ele fez? Ele reuniu a galera dele e ali ele fez um testamento. Para para pensar se não tem cabimento. Antes dele morrer, ele chegou para os seus discípulos e deu para eles o quê? Umas ordenanças, não foi isso que ele fez? E uma dessas ordenanças foi, queridos, eu quero que vocês vão e façam discípulos de outras nações. Ele estava se doando, ele se multiplicou na vida de outras pessoas e agora ele estava dizendo o seguinte, assim como eu estou deixando para vocês um legado, eu quero que vocês vão e façam o mesmo. E aí você vai perguntar para mim assim, então, você está querendo dizer para mim, Roberta, que eu sou obrigada a deixar legado? Eu vou dizer para você que sim. Porque a palavra de Deus, ela diz isso. E eu gosto muito de sempre buscar o sentido das palavras. Ordenança, tem como negociar, gente? Não há como negociar. Ordenança é ordenança. Então, a gente não pode mais se colocar na postura e na posição de que eu não vou fazer, não vou fazer, eu não quero fazer. Você até pode fazer isso, mas você precisa dizer que você confessar e reconhecer que você carrega dentro de si a presença de Jesus. E você um dia quando levantou a sua mão para Jesus, quando você passou pelas águas, você assumiu o compromisso de ser um fiel seguidor de Jesus. Verdade ou mentira? Então, a gente precisa de verdade se lançar nessa coisa chamada legado. E aí, gente, sabe o que Deus falou comigo em relação a isso? Sabe qual foi a imagem que o Espírito Santo colocou na minha mente? Não fique pensando que eu estou depressiva, que é alguma questão mórbida, não. Mas ele colocou exatamente essa imagem na minha cabeça. Uma lápide de cemitério. Você já observou quando você anda em cemitério? Eu já fiz esse exercício, não é? Não pensa mal de mim, mas eu já fiz esse exercício de ficar lendo o que está escrito nas lápides. Quem já fez esse exercício? Todo mundo já fez isso, não é? Porque a gente é movido por curiosidade para saber quem é que está sepultado ali. Por quê? Porque aquilo vai nos emeter à história de vida daquela pessoa. e dependendo da frase que tem ali, aquilo vai nos dizer quem é aquela pessoa. E uma coisa interessante na lápide que está lá no cemitério, que a frase que está escrita ali não foi a pessoa que escreveu. Você já parou para pensar nisso? Que a frase que está escrita na lápide do cemitério foi alguém que escolheu aquela frase para ser escrita ali, que não é aquele morto. para dizer para dizer para mim e para você que aquilo que você e eu decidimos escrever nessa vida e você só tem essa vida para viver, quem vai contar isso não é você, mas são as pessoas. Elas é que vão dizer quem é você. Quando você partir dessa terra, elas é que vão contar sobre quem é você. e aí eu curiosamente fui pesquisar algumas lápides de cemitério. Vou compartilhar com vocês poucas delas. Roda para mim, Juninho. Eu pesquisei lápides de famosos, tá, gente? E aí eu localizei ali a lápide desse cara fantástico que é Frank Sinatra. Todo mundo sabe quem é. E a frase que está escrita na lápide dele, eu fiquei muito surpresa, é o melhor ainda está por vir. curioso isso, né? Alguém escreveu isso sobre ele. E tem uma outra lápide também que eu achei bem interessante. Pode passar, Juninho? É Mel Blanc, você não deve conhecê-lo, mas todo mundo conhece o personagem do Pernalonga, Patolino, aquele, o Gaguinho, né? Ele é o ator que faz essas vozes, ele já é falecido. E a frase que escolheram para escrever na lápide dele foi isso é tudo, pessoal, por causa da frase que se fala quando conclui o desenho. That's all folks, não é isso? Alguém escreveu algo sobre essas pessoas que entendia que aquela frase ia descrever a essência daquela pessoa. Mas aí tem uma outra lápide muito interessante. Pode passar a próxima. Essa eu achei linda demais. Ele não está mais aqui. Essa está escrita e a mais linda de todas. É um lembrete para a humanidade. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E quando a gente olha para aquilo que a gente pode dizer que é a lápide, sim, é a representação da lápide de Jesus é que está dizendo de verdade para mim e para você que ele nos deixou um legado de vida eterna. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. E Jesus, ele quer continuar se mostrando nessa humanidade através de quem, gente? Através de mim e de você. porque nós vamos continuar compartilhando com esse mundo o legado de Jesus. Essa é a nossa tarefa. É isso que Deus nos chamou para fazer, mulher de Deus. E aí eu fiquei pensando sobre o texto que melhor diria isso para nós. E aí Deus me levou ao texto de Eclesiastes 12, versículo de 1 a 7. Vou pedir para você abrir a sua palavra de Deus aí onde está dizendo esse texto. E enquanto você está abrindo em Eclesiastes 12, de 1 a 7, quando a gente vai falar sobre sobre legado e aí agora sim no sentido espiritual, a gente pode dizer que é se trata de uma missão confiada a alguém por outro que morreu. Missão confiada a alguém pelo outro que morreu. O legado de Jesus para nós é esse. O legado de Jesus para nós foi custoso, tem valor precioso. E essa foi a missão que ele confiou a mim e a você. Continuar dividindo com o mundo esse legado. E aí a gente vai olhar esse texto de Eclesiastes que vai dizer muito sobre isso. sobre alguém que está buscando a felicidade, sobre alguém que está buscando a satisfação para a sua própria vida e aí ele chega no final da sua vida e ele para e pensa assim, uau, o que eu fiz com a minha vida inteira? Estou chegando aqui na velhice e aí o que eu fiz de bom? Quais foram os legados que eu deixei nessa terra? Esse sábio aqui fez essa reflexão. E aí nesse momento ele faz essa declaração a partir do versículo primeiro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais venhais a dizer não tenho neles contentamento e antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o perecer e perecer o apetite porque o homem se vai a sua casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto a fonte e se quebre e a roda junto ao poço e o pó volte a terra como era e o espírito volte a Deus que o deu vaidade de vaidade diz o pregador tudo é vaidade quem foi que disse isso? Salomão e é interessante que esse texto ele foi exatamente escrito ali já no final do seu reinado ou seja após ele ter pecado eu fiquei parando pra pensar gente o que que faltava na vida de Salomão pra ele poder deixar legado nessa terra a bíblia fala que ele era um cara completo pensa num cara muito sábio pensou? multiplica por 10 agora agora multiplica por 30 multiplica por 50 pois bem Salomão era mais sábio que ele a bíblia fala que não houve sobre a terra e nem vai haver alguém tão sábio como Salomão agora para comigo pra pensar comigo se não é de pirar o homem mais sábio desse mundo chega no final da sua vida e vai dizer assim lembra-te do teu criador nos dias da mocidade pra que quando cheguem os dias maus você vai olhar pra sua vida e vai dizer não tenho nela nenhum prazer o cara mais sábio disse isso e aí eu paro pra pensar no seguinte algo pra você também refletir que o deixar legados não está intrinsecamente ligado a ter sabedoria a ter uma capacidade mas sim gente a uma disposição voluntária em querer dar quantas pessoas você conhece e você pode contar nos dedos das mãos dos pés que são absurdamente dispostas a se voluntariar pra qualquer coisa levanta a mão você conhece gente assim você olha pra aquela pessoa e fala assim uau essa pessoa é como diz diz aí por aí no mundo é pau pra toda obra porque a pessoa tem uma disposição em servir e aí quando você para pra analisar as qualidades os talentos daquela pessoa você nem consegue enxergar tantos deles não é verdade? eu conheço pessoas assim que estão que são extremamente dispostas a se doar mas que quando você vai olhar na verdade todas as virtudes daquela pessoa você vai enxergar que ela humanamente falando ela não é repleta de virtudes e qualidades eu conheço pessoas assim mas isso é pra mostrar pra mim e pra você gente que essa disposição ela não tem em si a ver com a capacidade que você tem mas tem a ver sim com a determinação do teu coração em querer fazer algo em querer cumprir a vontade de Deus pra sua vida tem um primeiro princípio que é importante pra você gravar no teu coração sabe gente Deus ele trouxe você aqui hoje pra você fazer um inventário da sua vida você sabe o que é inventário, né? para pra pensar agora nas coisas que você tá construindo até aqui lembra daquela imagem inicial da pessoa ali montando seus tijolinhos pensa reúne agora na tua cabeça se Deus perguntar pra você aqui agora e fala assim e aí vamos fazer o inventário da sua vida agora irmã o que que temos aí o que que temos aí pra deixar de legado pras pessoas qual será a sua resposta qual será a minha resposta não pense que isso não passa por mim porque passa primeiramente por mim vamos fazer um inventário da nossa vida pra você até mesmo saber em que ponto você está pra você avaliar aquilo que de verdade você tem e pra você consultar e ver o que de fato eu posso doar de valioso pra alguém porque você nunca vai poder doar algo de qualidade se você não conseguir mensurar o que você tem você precisa fazer essa avaliação hoje irmão e irmã o que que eu tenho o que que hoje eu posso oferecer nas pessoas o que que eu estou construindo nessa terra e aí o primeiro princípio é que se você quer deixar um legado nessa terra você precisa viver o propósito de Deus pra sua vida o sábio ele começa dizendo assim lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade é interessante que o sábio ele escolheu muito bem a palavra ele disse criador ele poderia ter usado qualquer outra palavra mas ele quis usar a palavra criador porque isso porque aquele sábio estava sendo lembrado de que ele foi feito por alguém de que ele foi criado por Deus e todo ser que é criado tudo que é criado é criado pra algum propósito essa cadeira que você está sentada ela foi criada por alguém com um propósito você foi colocado nessa terra pra cumprir um propósito então Deus hoje está lembrando você foi ele que criou você foi ele que formou você e ele não fez você pra andar pela terra a passeio ele não fez você pra isso ele fez você com um propósito especial e eu quero focar muito nisso com você porque por vezes a gente é a gente se esquece disso e sabe uma das coisas que o Espírito Santo tem transmitido muito pra mim nesses últimos tempos eu não sei se você parou pra pensar nisso mas pra cada um de nós existe um propósito específico obviamente existe um propósito geral pra toda a humanidade qual o propósito geral pra toda a humanidade de Deus pra nós é que a gente agrade o coração de Deus esse é o propósito geral agora existe um propósito específico que cada um de nós precisa encontrar o seu lugar você já se fez essa pergunta pra que que eu tô aqui nesse mundo que que eu tô fazendo aqui gente durante muito tempo eu sofri com um problema de baixa autoestima porque eu não sabia o meu lugar porque eu não sabia porque que eu tava aqui na terra eu até reconhecia talentos mas eu não achava o meu lugar nesse mundo porque eu não conhecia aquilo que o criador fez pra mim e não é porque Deus não quis compartilhar comigo é porque eu não me aprofundei em querer conhecer esse propósito e você precisa desejar isso desejar querer conhecer o propósito de Deus pra sua vida sabe uma coisa muito especial da parte de Deus que eu pude aprender gente eu quero dividir com você e você pode contar isso pra todo mundo depois que você sair daqui você sabia gente que no propósito de Deus não tem fila vou explicar melhor esse negócio pra você a gente faz uma ideia de Deus é o seguinte que Deus é aquele cara que tá com uma cara emburrada ali pensa exatamente naquela repartição aquele cara com cara emburrada que tá atrás de um guichê e tem uma fila imensa de pessoas aguardando pra ser atendida e você não vê a hora de alguém gritar assim próximo e esse próximo que seja você verdade ou mentira a gente você pode até não ter conjecturado dessa forma que eu tô desenhando pra você eu tô sendo só um pouco pedagógica e ilustrando um jeito mais engraçado pra você mas a grande verdade é que a gente acha que tem uma fila pro propósito de Deus ou seja bem a Gabi tá na minha frente então ela vai ser abençoada primeiro eu tô logo atrás dela depois atrás de mim tem outra irmã então nós estamos aqui numa fila esperando o propósito de Deus só que não é assim não é não é mesmo não existe fila no propósito de Deus e aí eu digo pra vocês muitos de nós ficamos muito chateados com o Senhor porque a gente desenhou uma fila na nossa cabeça aí sabe o que eu e você fazemos? a gente começa a ficar chateado sabe por quê? porque você acha que é uma fila aí você vê a tua irmã que você acha que ela tá na tua frente ela foi abençoada e você não foi aí você pensa eu não fui ainda porque não chegou a minha vez na fila aí você fica chateada você até sabe que vai chegar a tua hora mas você fica o quê? impaciente quantos aqui são apaixonados por estar numa fila? ninguém gosta gente quando você quando você sai da sua casa e você sabe eu preciso sair daqui pra ir pagar uma conta no banco né qual a primeira coisa que você pensa quando você sai do lugar e tomara que não tenha porque a gente não foi feito pra isso gente a gente não quer isso mas você conjecturou que no propósito de Deus é assim tem uma fila e não tem eu preciso dizer pra você que no propósito de Deus só tem uma pessoa você você não tá disputando com ninguém não tem ninguém na sua frente não tem ninguém atrás de você porque Deus fez você nessa terra com um propósito e o grande problema gente é que a gente tá seguindo pela vida insatisfeito com o que a gente tem a gente não dá valor aquilo que o Senhor tem nos dado hoje a gente não aprecia com carinho aquilo que Deus tem nos dado vou usar a própria frase que o Eric usou aqui com a gente que eu gosto dessa frase você não tá se divertindo com o que Deus tá fazendo porque você acha que não chegou a sua hora no propósito de Deus quando que mal sabe você que aquilo que Deus tá mandando pra você agora é parte do propósito dele na sua vida Bob é você de achar isso não tem fila nenhuma menina Deus já tá fazendo e você não tá vendo nós precisamos irmãs aprender a apreciar o tempo de agora apreciar o que Deus tá fazendo hoje mesmo que sejam coisas que aos seus olhos naturais sejam custosos sejam pesarosos sejam difíceis mas isso também é parte do propósito de Deus pra sua vida pra aquele que tem Jesus gente até pior coisa Deus vai transformar numa coisa boa lá na frente você não é burro nem nada tu sabe que é assim tu sabe que é desse jeito que ele faz então você fique descansada sobre isso e não pense você que eu sou a mulher mais resolvida desse mundo que em nenhum momento da minha vida a minha credulidade é testada mentira é testada sim não pensa você foi muito interessante aí eu vou confessar o meu pecado pra vocês né quando eu tava escrevendo a mensagem antes de escrever a mensagem aí eu ficava assim eu não vou botar isso senhor não vou botar esse negócio da fila sabe por que Deus porque eu tô aqui dizendo pro senhor agora que tem uma fila e aí Deus falou comigo assim quem vai escrever o seu sermão não é você sou eu escreve aí que o meu propósito não tem fila e eu tô dizendo pra você tô dizendo pra você e tô dizendo pra mim não tem fila gente você já tá vivendo isso já tá vivendo Deus já chamou o teu nome desde o dia que você nasceu ele já chamou o teu nome desde o dia que você nasceu quando você olha gente que coisa mais linda a bíblia fala que ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe ele já gritou o teu nome antes de você nascer ele já falou Carla e aí quando você foi gerada você estreou no mundo aí pronto começou começou essa já veio pra estrear aqui na terra é assim gente Deus já começou a manifestar o propósito dele desde o ventre da sua mãe e é boba você de não acreditar nisso porque é a pura verdade do Espírito Santo a seu respeito e aí por causa disso que eu tô dizendo pra você que no propósito de Deus não tem ninguém não tem ninguém na tua frente só tem você você tem que parar de querer ser aquilo que você não é por favor faça esse favor para o reino de Deus e para o coração do Espírito Santo não tente ser e fazer aquilo que você não é porque quando a gente tem a percepção de que Deus tá atrasado a gente começa a querer dar ajuda pra Deus a gente começa a atirar pra todos os lados não é esse termo que a gente usa a gente vai atirando pra todos os lados esperando que alguma coisa seja atingida aí aquilo que cai você fala ah é a vontade de Deus não é assim que a gente faz não é gente a gente atira pra todo lado aguardando que vai cair o que cair você fala oh Senhor muito obrigado essa é a sua vontade mas Deus não mandou você pegar uma arma e ficar atirando aleatoriamente não é assim que as coisas funcionam porque existe um segundo princípio pra mim pra você que é se você quiser construir um legado nessa terra você vai ter que compreender que existe uma coisa chamada vontade de Deus pra você vontade de Deus pra você sabe gente quando eu comecei a escrever isso automaticamente Deus trouxe a minha mente o pai de Salomão quem era ele? Davi Davi compreendia exatamente o seu lugar e eu gosto muito daquele Davi lá do início esse Davi do início é alguém que eu tenho um profundo apreço porque o Davi que está experimentando ele está se sentindo entrando no propósito de Deus sabe? a Bíblia fala que vai contar a história de que Davi era o menor mas a Bíblia fala que estava acontecendo uma reunião ali nos terrenos da casa de Jessé e que Samuel estava escolhendo alguém pra ser o que? pra reinar e a Bíblia fala que todos eles foram rejeitados mas alguém foi achado essa pessoa não estava ali entre os escolhidos mas era alguém que estava escondido lá atrás das malhadas o que que isso diz pra mim e pra você? é que a gente fica tão interessado em viver tão ávido pelo propósito de Deus pra vida da gente que a gente só consegue idealizar coisas grandiosas a gente não consegue perceber que Deus está se movendo no teu dia a dia na tua rotina usando todas as situações do seu viver pra se cumprir o propósito dele na sua vida Davi tinha essa noção sabe por que que eu acredito nisso irmã? porque se Davi fosse um cara que estivesse atirando pra todo lado eu tenho certeza gente um cara importante chega na tua casa chega na casa do teu pai você acha que essa notícia não corre? todos os filhos chegaram lá menos Davi porque o interesse dele não era buscar um lugar que não fosse dele porque ele queria ser achado por Deus pra ser direcionado pelo propósito do Senhor não era ele que iria mas era a mão do Senhor que ia conduzir ele pro propósito dele portanto se você quer deixar um legado se você quer construir um legado nessa terra você precisa aprender a ser movido pela vontade do Senhor eu acredito de verdade gente que quando Deus ele tem um olhar em nós ele vai achar você aonde for ele vai achar você exatamente ele no lugar onde você está é ele que nos acha é ele que revela o propósito dele pra nossa vida você não precisa atirar pra todos os lados não precisa porque o Senhor ele está vendo você irmã você já está fazendo o propósito de Deus e nem sabe e nem sabe eu oro nessa hora pra que o Espírito Santo de Deus abra sua visão espiritual pra que você veja que você já está realizando o propósito de Deus nessa terra e que Deus está indo ao seu encontro pra coroá-lo pra honrá-lo você pode ter certeza disso você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você chama de legado porque pode ser que você esteja construindo algo que não é legado é muito mais algo sobre você mesmo do que sobre o outro e você já entendeu que legado não tem nada a ver com você tem a ver com o outro por isso a importância do inventário o que que eu tenho quando você conseguir enxergar o que você tem você vai saber se o que você está construindo é de verdade legado ou não olha pra sua vida agora veja o que você está construindo até o dia de hoje e procura observar se o que você está fazendo está alcançando pessoas porque se aquilo que você está fazendo está alcançando pessoas eu preciso dizer pra você que você está cumprindo o propósito de Deus nessa terra agora se isso só passa por realizações pessoais se isso só passa por uma satisfação pessoal você não está construindo um legado lamento em te dizer isso sabe gente procura não manter a partir de agora uma preocupação exagerada sobre o futuro procura vou usar essa palavra de novo se divertir com o que Deus está dando pra você hoje o que ele está dando pra você hoje é uma célula é essa área lá do teu trabalho o que ele está dando pra você hoje essa uma pessoa pra você cuidar essa uma pessoa pra você evangelizar essa uma pessoa pra você orar é esse um ministério pra você servir faça com todas as suas forças dê o seu melhor pra aquilo que você está fazendo Davi entendia isso Davi só chegou ao trono porque ele conseguiu valorizar as pequenas coisas que Deus estava fazendo na vida dele porque havia um processo havia um caminho e aí tem um outro princípio é a prestação de contas mostra o que você está fazendo mostra o que você está construindo a Bíblia fala e tudo quanto te vier a mão faz o conforme as tuas forças você pode dizer com interesa de coração que tudo que está vindo a tua mão você está fazendo o que tem que fazer é como diz por aí está fazendo o seu dever de casa irmã eu sempre compartilho isso nos meus discipulados eu falo sempre isso com as minhas discípulas se você está fazendo o seu dever de casa você pode ter certeza é uma fórmula matemática você vai contemplar a honra e o favor de Deus na sua vida porque você está prestando contas daquilo que Deus tem dado a você então seja assim seja simples não torne as coisas muito complexas preste contas a Deus daquilo que ele tem te dado hoje ah mas o que eu tenho aqui é um filho rebelde preste contas a Deus desse filho rebelde ah o que eu tenho aqui é um marido rebelde é um marido não cristão preste contas a Deus disso porque nós seremos cobrados por Deus dessas coisas também a verdade gente é que por nós vivemos tão impregnados do ambiente eclesiástico a gente se esquece que existem muitas outras coisas que também dizem respeito a você e ao propósito de Deus para você que Deus também está se movendo nas outras áreas da sua vida e que você também tem que dar conta disso a gente se lembra de Ezequias havia um decreto de morte sobre a vida dele não é isso que a Bíblia fala Deus chegou para ele e falou assim tu vai morrer e aí ele pediu misericórdia de Deus para ele poder viver mais alguns anos mas Deus deu uma ordem para ele arruma tua casa a gente quer ganhar o mundo a gente quer ganhar sabe aquela coisa grande que Deus falou com você lá no secreto você quer ganhar esse grande mas você não está sendo fiel ao Senhor naquilo que ele tem dado a você naquilo que ele tem pedido a você presta conta disso para mim sabe gente quando antes de eu vir aqui para IBA quem conhece meu testemunho pessoal sabe disso eu praticamente liderava uma igreja e aí quando Deus me mandou vir do zero a palavra que ele ministrou o meu coração foi a seguinte como você quer ganhar o mundo se você não ganhou a sua própria casa esse é o maior legado que você pode construir nessa terra é você saber que você é uma mulher de Deus que ora que sapateia que cospe fogo que serve na Senhor dia após dia mas é Deus olhar para você olhar para sua casa e saber que todos lá vão bem porque você está prestando contas ao Senhor daquilo que Deus está dando para você nas mínimas coisas você precisa ser fiel ao Senhor sobre essas coisas também porque Ele vai conversar contigo sobre isso esse é um dos inventários que você vai ter que fazer também para Deus e a você está construindo um legado mas a vida é breve eu vou fazer uma pergunta para você qual a garantia que você tem que daqui a 10 minutos você vai estar viva hein eu vou contar para vocês uma história isso eu vivi na pele eu alguns anos atrás há muitos anos atrás eu servi em um ministério de um grande pastor no Brasil e eu estava atuando ali em uma das suas conferências e eu passava por um por um corredor indo servir numa determinada área naquela conferência e aí de repente eu sou assombrada por uma cena muito ruim eu vejo um homem ser carregado por vários homens um homem muito grande sendo carregado totalmente inconsciente e eu ouvi uma direção do espírito dizendo assim acompanhe essa cena acompanhe esse homem então meu coração se tornou disponível para viver aquilo porque de alguma forma o espírito santo queria que eu ajudasse aquela pessoa e aí nós entramos naquele homem foi colocado em uma ambulância e nós fomos ali para o hospital para socorrer aquela pessoa ele era simplesmente uma pessoa que estava participando de uma conferência que foi que passou mal e foi levada para o hospital e aí quando nós chegamos naquele hospital logo em seguida chegou a mulher e a filha daquele homem e aí eu fui chamada a parte pela coordenação do evento e aí aquele líder me falou assim olha a gente precisa dar uma força para essa mulher e para essa filha porque ele acabou de falecer ele teve um infarto fulminante e não conseguiram iam tentando reavivá-lo na ambulância mas não conseguiram e aí a gente foi direcionado pelo Espírito Santo para dar a notícia para aquela mãe e para aquela filha aquilo foi muito difícil foi muito doloroso porque aquelas pessoas não esperavam viver aquele momento porque elas estavam felizes porque elas estavam prontas para viver um novo propósito de Deus para a vida delas e a gente deu aquela notícia a família ficou muito arrasada e o Espírito Santo falando comigo permaneça um pouco mais com essa família eles precisam de você e aí eu senti o desejo no meu coração de ficar com aquela família até que a família viajasse e chegasse até lá para prestar ali a sua solidariedade àquela família e eu fiquei naquele quarto de hotel muitas horas com aquelas pessoas secando lágrimas conversando orando e aquilo foi um momento muito difícil para mim eu nunca vivenciado aquilo eu era apenas uma jovem de vinte e poucos anos e eu me lembro que depois dada a hora já quase no final do dia abre a porta do hotel e entra o pastor Jorge Linhares e aquele pastor entra e ele se direciona ali para a mãe e para a filha e ele fala exatamente assim seu esposo conversou comigo ontem à noite após a minha ministração ele falou para mim exatamente o seguinte eu sou um médico muito bem sucedido na cidade onde eu moro eu tenho um hospital eu tenho posses mas eu vim aqui porque eu senti realmente o toque do Espírito Santo para viver o propósito de Deus para a minha vida e Deus aqui nessa conferência me lembrou que eu aos dezoito anos fui chamado por Deus para ser um missionário mas eu não aceitei o chamado de Deus e eu quis ser um médico e aí naquele momento naquela noite ele fez ao apelo ele fez um compromisso de se voltar para o propósito de Deus para a vida dele e no dia seguinte ele morreu quando eu vi aquilo tudo eu pensei Deus por que isso por que senhor por que que o senhor está me deixando ouvir isso e naquela hora o Espírito Santo falou comigo eu estou dizendo isso para você porque eu não quero que você chegue ao final dos seus dias que você olhe para tudo que você viveu e você olhe para trás e diga não tenho nos meus dias nenhum contentamento naquele momento eu entendi eu não posso negociar a vontade de Deus para minha vida o que que Deus está falando com você agora a hora gente não é amanhã a hora é agora é quando você orar aqui agora essa vai ser a hora eu acredito de verdade que esse homem está no céu com Jesus eu acredito de verdade que esse grande homem porque ele era uma pessoa de Deus porque a própria família testificava isso e que naquele momento ele fez as pazes com o propósito de Deus e eu creio de verdade gente de uma forma singular que eu sinto em meu coração que esse homem de fato está recebendo uma porção muito especial da paz de Deus porque ele entendeu o que Deus queria para a vida dele e retomou seus olhos para isso ele só simplesmente não pôde desfrutar do prazer de viver isso a tempo mas tu está aqui você está aqui então vamos entrar naquilo que o Senhor tem para você sabe gente nós temos orado aqui como mulheres de Deus e falado muito com o Senhor que nós não queremos que aqui na IBA seja levantada uma geração de mulheres que só venham ao altar de Deus para chorar as suas próprias dores mas mulheres que entendem que elas têm um lugar no mundo e eu quero encerrar com você mostrando a imagem dessa mulher Juninho pode passar o nome dessa mulher é Catarina Vombora talvez você não conheça essa mulher mas eu quero contar um pouco a história dela essa mulher ela era uma freira que fugiu do convento com outras freiras porque ela entendeu no seu coração na época da reforma na época que Lutero se levantou para a reforma protestante que a salvação era pela graça e ele se levantando então contra aquele império eclesiástico demoníaco elas entenderam o propósito de Deus para a vida dela então elas fugiram daquele convento porque muitas pessoas muitos monges muitas pessoas foram perseguidas porque optaram por aquilo que Lutero pregava e essa foi uma dessas mulheres e a história vai contar que essa mulher ela foi resgatada ali foi acolhida pelo próprio Lutero era uma mulher muito firme uma mulher muito habilidosa com administração com negócios uma mulher inteligente uma mulher também muito orgulhosa que sabia o que queria de uma personalidade muito forte então ela se viu ali na uma esfreira tentou até se enrolar com o jovenzinho mas o jovenzinho a família não deixou casar com ela porque achava que ela era uma freira perrapada que não ia ter destino àquela relação e aí Lutero como era o pastor dessa freira pressionou aquele rapaz você não quer nada com ela então faz o seguinte você vai andar que Deus tem o melhor aqui pra essa menina e eu tô cuidando dela porque eu sou pastor dela mas aí no meio do caminho o que acontece Caterina começou a se interessar pela pessoa de Lutero e a história vai contar que Lutero nem era muito chegado a ela sabe que ele se casou com ela sem gostar muito dela mas porque ele reconhecia as virtudes daquela mulher porque dentro do propósito de Deus havia algo ali pra eles e ali então essa mulher deixa de se chamar Catarina vamos embora pra se chamar Catarina Lutero e essa mulher ela hoje na história da igreja ela é reconhecida como a mulher que influenciou a teologia do marido e ajudou a manter a saúde mental de Lutero ela não foi a única mulher com destaque na reforma protestante porque nós tivemos muitas outras e você vai ouvir sobre isso daqui a algum tempo mas pra dizer pra você que ela não estava ali inteiramente discutindo e brigando mas ela foi fundamental na vida desse homem sabe por quê? porque Lutero era um cara que tinha muitas virtudes mas ele também tinha muitos defeitos e ela como uma mulher inteligente que era ela ajudou Lutero não sei se você sabe mas Lutero era um homem que sofria de depressão ela o ajudou Lutero tinha dificuldade de lidar com dinheiro como ela era uma excelente administradora ela ajudava ele a vender os seus próprios sermões pra ganhar dinheiro ela fez com que Lutero convenceu Lutero a produzir livros porque ela era uma mulher muito boa pra negócios a história vai contar também que enquanto Lutero tava na igreja pregando ela tava cuidando dos doentes ela não era aquele ser carismático mas era alguém que estava envolvido com o propósito de Deus e aquilo que Deus colocou pra ela fazer ela fez e ela fez com maestria inclusive a própria história vai contar que Lutero era um tanto quanto machista e muito contrário a obra das mulheres na igreja mas a história vai contar que depois de muitos anos depois que ele se casou e conheceu o que era bom nessa vida que era ter uma esposa ele mudou de ideia e ele se referia a Catarina de um jeito muito legal e ele começou a dizer até mesmo nos seus sermões que a Eva era uma preciosa ajudadora de Adão sabe gente você tá aqui hoje e Deus olha pra você eu não sou Catarina Lutero e nem quero ser Catarina Lutero eu sou Roberta Cardeal e eu quero viver o que Deus tem pra Roberta Cardeal e você fala o seu nome pra eu ouvir agora você quer viver o propósito de Deus pra sua vida que é só pra você e mais ninguém o que que Deus tem pra você linda o que Deus tem o que Deus tem